Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo aí o nosso canal Plantão da Oficina e se você chegou a esse vídeo é porque você está desconfiando com o seu carro quer dizer, desconfia não, você sabe que o seu carro está baixando água, mas você não sabe para onde ela está indo beleza? Então eu estou com um gol aqui galera, o que aconteceu é esse problema o cliente trouxe ele para cá, eu fiz o primeiro teste, que é o teste de pressão do sistema de arrefecimento não foi um teste tão conclusivo e eu informei para ele o seguinte cara, tem um teste que ele costuma dar uma resposta um pouco melhor que é o teste de vazão do cilindro e eu fiz esse teste, vou mostrar para vocês como ele funciona por que ele é mais eficaz, vou mostrar tudo nesse vídeo aí então se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanha nosso vídeo até o final aí você vai gostar muito desse vídeo, é um vídeo muito instrutivo pode ser que você não entenda no primeiro momento mas se for necessário, manda um áudio para a gente entra em contato no WhatsApp, eu faço questão de explicar para todo mundo aí para todo mundo saber como funciona esse tipo de teste e que quase tudo no carro a gente consegue testar, quase tudo o que a gente não consegue testar, porque às vezes a gente não tem equipamento aí galera, Volkswagen Gol já está com o manômetro aqui do teste de vazão aqui ó, teste de vazamento de cilindro, tá? por que um teste de vazamento de cilindro? aqui vai ser aplicada uma pressão de ar e aqui está mostrando em quantos perci que ele está entrando de ar aqui no carro e qual que é a porcentagem de perda dele, tá? então ele vai mostrar aqui várias coisas por exemplo, se está saindo ar, qual que é a porcentagem que está perdendo desse ar se ele está todo preso ali dentro do cilindro ou se ele está saindo por algum lugar ele pode sair por exemplo, por uma válvula que está com defeito ele pode sair por exemplo, pelo anel de seguimento do carro ele pode sair por exemplo, pela junta do cabeçote, se ela estiver com defeito e nesse caso aqui, eu encontrei um defeito na junta do cabeçote eu vou mostrar para vocês aqui, como que é o passo a passo desse teste e por que ele é mais eficaz que o teste do sistema de arrefecimento primeiro, vamos aos poréns, né galera? eu vou mostrar aqui, como que a gente identifica aqui qual o cilindro que está com problema primeiro aqui ó, o manômetro está fechado praticamente basicamente, eu vou tirar esse manômetro aqui, ele vem com três hastes dessa aqui uma menorzinha e duas grandes, tá? mas como que eu vou identificar qual o cilindro que eu vou fazer o teste primeiro? eu não sei qual primeiro, eu sei que eu tenho que colocar o carro no ponto morto superior o cilindro tem que estar no ponto morto superior aí vem a parte teórica, viu galera? tem muita gente que não gosta mas tem que explicar ponto morto superior deixa o pessoal passar aqui, tá barulhento ponto morto superior é o ponto que o cilindro sobe o máximo o cilindro vai subindo, subindo, subindo só que ele tem que estar numa situação que os dois, as duas válvulas do carro ou as quatro válvulas estejam fechadas bacana? válvula fechada e carro com o cilindro com o pistão no ponto máximo que ele tiver ali esse chama o ponto morto superior só que ele pode estar com as válvulas fechadas e uma das válvulas pode estar começando a abrir e outra fechar esse é o ponto de cruzamento de válvulas se as duas válvulas estiverem fechadas o carro vai gerar o máximo de pressão dentro do cilindro e é isso que a gente precisa nesse momento identificar o ponto morto superior e qual que é o cilindro que está que está com as válvulas fechadas beleza? nesse momento, eu já sei aqui que é o terceiro cilindro quer dizer, eu acho que é o terceiro cilindro que eu tirei mas eu vou mostrar pra vocês aqui de qualquer forma é o segundo ou terceiro, hein galera? agora eu não lembro mais mas eu vou mostrar pra vocês aqui de qualquer forma eu vou testar o segundo cilindro, tá? primeira coisa que eu vou fazer vou engatar a quinta marcha no carro aqui ó coloca a quinta marcha no carro levanta uma das rodas do carro, tá? pra que ele tenha um acoplamento direto no motor o câmbio vai estar todo acoplado até no motor então se você girar a roda aqui ele vai girar o motor também isso aí a gente precisa de início beleza? agora a gente tem que saber qual do cilindro que está no ponto morto superior ou deixar o cilindro que a gente precisa testar no ponto morto superior beleza? vamos fazer isso aí o que eu vou fazer? vou pegar se caso você conseguir colocar o dedo lá dentro você pode colocar se não, você pega a própria vela do carro com um haste qualquer, tá? encosta ela aqui não precisa parafusar ela e você vai fazer o seguinte vai girar a roda no sentido horário deixa eu colocar uma luva aqui vai girar a roda no sentido horário conforme você girar a roda no sentido horário você vai ver que vai sair ar aqui pelo cilindro pela vela de ignição pelo local onde está a vela de ignição você vai ver soprando assim, ó dessa forma, tá? ou se isso aqui tiver se você não estiver segurando pode ser que ele queira pular para fora se o carro não estiver no ponto morto superior o ar que está no cilindro ou vai sair pela válvula de admissão ou pela válvula de escape porque o carro não está ligado, tá? pode sair por qualquer uma dessas válvulas então vamos fazer esse teste aqui primeiro no segundo cilindro, ó vou deixar aqui bem pertinho para a gente ver se você escuta o barulho e se isso aqui vai querer sair do lugar, hein? ó, já deu para escutar? escutou? de novo, hein? ó agora foi bem nítido, hein? soprou aqui porque esse carro já estava mais ou menos no ponto morto superior eu voltei um pouco o motor e empurrei de novo então a gente já identificou porque esse carro aqui está no tempo de compressão está no tempo de compressão, tá? são quatro o tempo do motor agora eu vou fazer um outro teste que esse aqui é mais arcaico mais funciona vou colocar uma chave de fenda fininha aqui e vou girar o motor bem devagarinho se você puder, segure ela aqui, galera é mais garantido, tá? é melhor como eu já sei que ele está bem no ponto morto superior aqui você vai girar o motor um pouquinho você vai ver que essa chave vai sair ela tende a sair um pouquinho eu vou girar bem devagar para ver para essa chave não agarrar aqui ó começou a sair ó vou fazer bem devagar, hein? quando ela começa chegando ó começou a querer descer tá vendo? a bela que começou a subir ela já começou a querer descer de novo vou empurrar um pouquinho mais vou girar o motor um pouquinho mais ó saiu mais saiu mais desceu então vou voltar um pouquinho aí ó é esse ponto aqui que é o ponto morto superior é o ponto mais alto que o cilindro está e como que funcionou aqui? a ponta da vela de ignição encostou lá na cabeça do cilindro então por isso que eu girei o motor e ela saiu um pouquinho mas você tem que ficar atento porque se ela dobrar aqui dentro ela pode estragar alguma coisa, tá? vocês viram que eu tirei ela com muita facilidade coloquei com muita facilidade se agarrar lá dentro porque ela dobrou ali tem que ficar muito atento e aí vão vamos às instruções, né galera? por que que tem que pagar o mecânico pra fazer esse tipo de serviço? um mecânico que seja experiente um mecânico que entenda o que está acontecendo porque se não você pode tentar fazer isso em casa dá pra fazer não é como se diz, né? o carro é seu você pode fazer não é bicho de sete cabeças mas se você errar você pode estragar o motor do seu carro beleza? então já identificamos aqui segundo cilindro ponto morto superior eu vou acoplar essa haste aqui lá no cilindro ela vai ter vou parafusar ela aqui como se fosse a vela de ignição o que que está acontecendo aqui? aqui é um tubo de ar que ele vai passar o ar até aqui em cima até nesse manômetro beleza? vamos parafusar aqui ó parafusei não precisa apertar demais galera e aí eu tentei um segundo passo que você tem que fazer você vai vir colocar água aqui no reservatório de expansão até quase no limite do bocal por que que você vai colocar água até no limite do bocal? porque se tiver queimada junto do cabeçote muito pouquinho essa água vai começar a subir e vai transbordar e foi isso que aconteceu aqui mas por que que ela vai transbordar? porque agora que vem o pulo do gato hein? você vai lá no compressor do seu carro esse teste é feito com ar comprimido tá? o compressor do carro tá aqui ó vamos ver em PSI 90 PSI beleza? 90 PSI eu vou colocar esse 90 PSI aqui no manômetro do teste beleza? quando eu abrir isso aqui ele vai abrindo abrindo até chegar aqui próximo essa seta aqui vai chegar próximo de 80 PSI eu vou deixar ela com 80 ela chegou 80 PSI o correto seria esse essa esse ponteiro aqui ficar nessa escala verde porque ele tá perdendo a porcentagem aqui entre 0 a 20% que é normal tá? se ele tiver entre 20 e 60% de perda já está ruim já tem que ficar meio alerta se tiver acima de 60% tem problema no veículo e onde está esse problema? como eu falei com vocês pode ser é o anel de seguimento pode ser nas válvulas de admissão ou de escape e pode ser na junta do cabeçote então vamos fazer o seguinte eu vou abrir esse manômetro aqui vou abrir ele aos poucos esse ponteiro vai subir vou deixar lá no 80% e esse aqui vai subir você vai ver que ele não vai chegar nessa escala verde e no mesmo momento eu vou correr e vou olhar lá no reservatório porque o reservatório vai mostrar pra gente se o ar que está sendo inserido aqui o ar vai passar por aqui vai vir pra cá vai entrar no pistão e do pistão ele não pode sair se ele sair ele foi pra algum lugar e nesse caso está indo lá pro sistema de arrefecimento então bora lá fazer o teste começou a abrir 40 PSI 60 80 PSI bacana deu uma perda de mais ou menos 30% não está tão ruim mas olha aqui pra vocês verem vou deixar bem paradinho aqui olha a água subindo olha a água subindo galera vai transbordar subiu 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 transbordou a água então teste finalizado não adianta fazer mais nada aqui e agora eu vou explicar pra vocês porque que esse teste é melhor do que o teste de compressão do sistema de arrefecimento a compressão do sistema de arrefecimento funciona da seguinte forma galera você vai pegar uma tampinha dessa aqui juntamente com o manômetro e vai inserir pressão aqui no reservatório de expansão e essa pressão ela ela vai mostrar algum ponto de vazamento no sistema bacana? beleza todo o sistema ele pode suportar um bar de pressão tá galera ele pode suportar até 1.4 bar de pressão mais do que isso ele vai sair por uma válvula que tem aqui na tampa e vai escorrer água pra fora desse reservatório desse bojozinho ou vai estourar alguma mangueira alguma coisa assim vai acontecer nesse caso aqui eu insiro um bar de pressão que é abaixo da pressão limite de trabalho e é quer dizer é abaixo da pressão limite da válvula porém é acima da pressão de trabalho esse carro costuma trabalhar com 600 a 800 milibar de pressão mais ou menos eu coloco um pouquinho a mais então vamos dar uma olhada aqui vamos vamos prestar atenção no que eu estou falando hein galera 800 milibar eu coloco 1 bar de pressão aqui ó é assim que a gente faz sai de zero coloco pressão até no 1 1 bar de pressão e esse manômetro ele chega até no máximo 4 bar então se eu colocar 1 bar de pressão essa água pode começar a sair um pouquinho e parar porque a pressão é muito pouca agora vamos dar uma olhada aqui no ar comprimido porque que ele é um pouco melhor aqui ó essa escala em vermelha é a escala de bar 1 bar de pressão dá mais ou menos aqui ó vai dar 30 20 vai dar uns 15 psi mais ou menos é muito pouquinho tá vendo e nós aplicamos aqui 90 psi por isso 90 psi vamos dar vamos ver quanto que fica mais ou menos aqui ó 90 psi dá mais 6 bar de pressão então por isso que o teste de vazão do cilindro ele é muito mais completo que o teste de pressão do sistema de arrefecimento só que a gente só aplica essa pressão no cilindro no sistema de arrefecimento a gente não pode aplicar essa pressão toda entendeu então apliquei essa pressão vazou dali pra cá a gente já sabe que a ajuda do cabeçote foi pro espaço beleza agora vamos olhar mais problemas aqui no carro esse carro já me parece que ele já passou não 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 passou por intervenção ainda não eu vi aqui um pouco de silicone mas essa essa beiradinha aqui vem silicone mesmo me parece que esse cabeçote que nunca passou por intervenção tá galera me parece então isso já é um bom sinal porque se ele não passou por intervenção há uma possibilidade de somente fazer a plana e voltar com o cabeçote pro lugar se ele já tivesse passado por intervenção teríamos que fazer o teste de pressão da linha de óleo pra ver se ele também não tem problema no cabeçote tá então vocês verem aí que o negócio não é tão simples é demorado pra fazer esse teste é pra identificar o defeito não é tão complicado é um pouco demorado é um pouco demorado mas não é tão complicado porém se achar o defeito pode não ser o que o proprietário tá querendo mas é melhor uma verdade dessa forma aí viu galera eu não falo a questão desse proprietário aqui não ninguém quer que o carro esteja com problema no cabeçote ninguém na face da terra porque é um valor que a pessoa vai gastar que é relativamente alto beleza então já foi identificado aqui tá com tá vazando compressão do sistema ah sim outra coisa esse carro aqui o cliente reclamou que tava baixando água por que que ele tava baixando água na hora que você liga o carro ele vai gerar pressão aqui em um cilindro um, três, quatro, dois aquela aquela ordem que a gente já conhece aí né se a pressão na hora que você desligar a pressão ficar nesse segundo cilindro o tempo de compressão ele não vai baixar aqui do sistema de arrefecimento mas se ele tiver no tempo de admissão aí vai ter pode ser que vai ter um pouco mais de pressão aqui e essa pressão aos poucos vai passando aqui pro cilindro e na hora que você liga o carro sai um pouco de água no escapamento mas é uma quantia muito pouca mas a água sai daqui e vem pra cá depende do tempo que o carro vai parar se ele parar no tempo de compressão a água não vai parar aqui porque vai ter compressão aqui no cilindro e a compressão vai passar daqui pra cá porque a compressão aqui é muito maior o motor chega a gerar 15 bar de pressão com facilidade tá galera fica esse vídeo gigantesco pra vocês aí creio que esse vídeo foi um vídeo bem completo se ficou alguma dúvida deixa aí na descrição do canal qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco aí no whatsapp assim que possível vou responder na galera tá e se você tiver com o carro com problema entre em contato conosco agende um horário possivelmente no próximo ano aí nós estaremos em uma nova sede que dê pra atender mais pessoas mas o seu atendimento vai ser realizado grande abraço e até o próximo vídeo tudo bem